Ela sempre deu história pra contar De tantas mil maneiras, todo lugar Atendia os seus desejos e não viu o passado O que era bom não estava lá Agora é meu lugar e começar O que não terminou, se ela Sommeste o que fazer Desde o início talvez, o erro não seria um vício Talvez, cantar não fosse sabe disso Eu só quero abrir meus olhos para enxergar E tudo que ela faz agora É amar quem sempre amou Na cruz deixou quem era e fica mais E o seu criador Quem deu a vida por ela Achou uma casa pra adorar Pra sempre